Uma Bola de Pano Um chuto na ladeira a correr, um arco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira, a esperança, um pardal de calções, astuto e a força de ser criança, contra a força de um chui que é bruto. Parecem bantos de pardais, assultam os putos, os putos, são como índios capitães da malta, os putos, os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão. A vontade que salta ao eixo e um puto que diz que não, se a porrada vier, não deixo um berlindo abafado na escola. Um peão na algebeira, sem cor, e um puto que pede, esmola, porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bantos de pardais, assultam os putos, os putos, são como índios capitães da malta, os putos, os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens. No teu poema, existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema, existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura, E aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, A festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce, fraco ou forte, O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, Que vença ou adormece antes da morte. No teu poema, existe o grito e o eco da metralha, A dor que sei de cores, mas não recito, E os sonos inquietos de quem falha. No teu poema, existe um canto, o chão malentejado, A rua e o pregão de uma varinha, E um barco assoprado a todo o pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, Canção de uma só letra e um só destino a embarcar, No cais da nova nau, das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce, fraco ou forte, O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, Que vença ou adormece antes da morte. No teu poema, existe a esperança acesa atrás do mundo, Existe tudo mais que ainda me escapa, E um verso em branco à espera do futuro. E um verso em branco à espera do futuro. Sou do fado, como sei, Vivo um poema cantado, De um fado que eu inventei, A falar, Não posso dar-me, Mas ponho a alma a cantar, E as almas sabem escutar-me, Chorei, 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 Poetas do meu país, Troncos da mesma rede, Da vida que nos juntou, E se vocês não estivessem a meu lado, Então, 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 Não havia fado, Nem fadistas como eu sou, Esta voz, Tão dolorida, É culpa de todos vós, É culpa de todos vós, Poetas do meu país, Troncos da mesma rede, Troncos da mesma rede, E se vocês não estivessem a meu lado, Então, Então, Não havia fado, Nem fadistas como eu sou, Não havia fadistas como eu sou, Não havia fadistas como eu sou, Não havia fadistas como eu sou.